É sexta-feira, hoje é dia de farra No calorzão, partiu pra atibaia Tô no verão, o jeito é comer água Com as danada, com as danada Daquele jeito que elas mais gostam Selecionei as mina mais gostosa Eu capichei nessa minha proposta Nós tá na moda, com as gostosa Ela bate, ela bate o rabetão na água É sexta-feira, hoje é dia de farra No calosão, partiu pra Atibaia Tô no verão, o jeito é comer água Com as danada, com as danada Daquele jeito que elas mais gostam Selecionei as mina mais gostosa Eu capichei nessa minha proposta Nós tá na moda, com as gostosa Ela bate, ela bate o rabetão na água 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 Ela bate, ela bate o rabetão na água